Notícias do sul de Minas, notícias de Poços de Caldas. Criminosos fizeram um motorista de carro de aplicativo refém na cidade de Poços de Caldas, no sul do estado. Dois suspeitos foram detidos pela polícia. Segundo a polícia militar, a ação dos bandidos teve início em Poços de Caldas, quando um motorista de 60 anos foi acionado para uma corrida por meio do perfil de uma mulher. Quando chegou ao local, quatro homens entraram no veículo. Dois dos homens estavam armados com faca e revólver e renderam o motorista e o colocaram no banco de trás. Em seguida, eles seguiram em direção à casa da vítima. Na casa do motorista, os assaltantes roubaram uma televisão, cartões de banco e documentos pessoais. Depois, exigiram que o homem voltasse para o veículo. Bem, já na cidade de Campestre, os assaltantes utilizaram carro para roubar uma loja. No entanto, o alarme disparou e os criminosos fugiram. Nada foi levado. Em seguida, os assaltantes abandonaram o refém e fugiram. A vítima procurou a polícia militar na cidade de Campestre, mas não havia policiais no local. Ele conseguiu uma carona para Poços de Caldas e acionou os militares. Dois suspeitos foram encontrados na rodovia SP-340, no estado de São Paulo. Eles roubaram outro carro e, após serem avistados pela polícia, foram interceptados e capotaram o veículo. Os outros assaltantes ainda são procurados.